É o pai da vereadora Milana, que vem a ser a vereadora esposa do deputado Francisco Costa. Então, eles não eram, estiveram separados na eleição estadual. Houve um acirramento, o doutor Francisco foi o mais votado do município, teve aquele acirramento pró-Rafael e pró-Silvio Mendes, mas agora eles estão juntos. Estiveram na zona rural no final de semana e lideranças lá me confidenciaram que o prefeito Diego está trabalhando para que Milana seja a candidata do grupo. Ela é do PL, ela vai ter que sair do PL, né? Ela é vereadora, então ela não pode se descompatibilizar agora. Mas em abril ela poderá, abril do ano que vem. O pai dela é o vice, é o atual vice-prefeito. Então, iria só se inverter. Ela seria a candidata a prefeita e o grupo do Diego indicaria o vice, entendeu? A ideia é que ela fosse para o PT, mas lá tem o Clemilton Queiroz, que é um grande líder do PT. Então, a ideia é que ela vá para um aliado do PT e não para o PT. Mas esse grupo junto lá é uma eleição realmente muito desenhada, eles são muito fortes. Os dois juntos aí é praticamente imbatível. Em eleição a gente não diz que é imbatível, mas é muito difícil encontrar alguém para derrotá-los. Vamos agora com o prefeito. O prefeito estava acompanhando a entrevista do presidente da Assembleia e o assunto Finanças Municipais foi tratado. E ele se manifestou, Apoliana? Isso, Amadeu. Eu recebi aqui através da assessoria dele. Ele faz pontuações sobre dois trechos da entrevista. Primeiro, sobre o caixa da prefeitura. Ele disse que o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, está equivocado. No campo da suporte, não tem dados reais sobre o que falou isso, aspas, do prefeito. No segundo ponto, também aspas do prefeito, no que tange a questão social, é uma área que a prefeitura mais tem avançado. E ele mandou, inclusive, uma foto de hoje, quando foi assinada a ordem de serviço do Lar de Santana, que é gerido pela Ação Social Arquidiocesana, em parceria com a prefeitura. E disse que só nesse projeto são investidos mais de meio milhão de reais a posição aí do prefeito, Amadeu. Muito bem. E só para fazer uma correção, Nágio, vamos pôr na tela aí os números da pesquisa Datamax. Olha só, agora sim, Ari, estão os números corrigidos, não os números, os números estão corretos. É a fonte, que é a pesquisa Datamax realizada em todo o Piauí, não apenas na cidade de Teresina, certo? Então, está ali embaixo, Datamax no Piauí, para avaliação do governo Rafael, Datamax no Piauí, avaliando o governo do presidente Lula. Um com 88% e outro com 86% de aprovação no estado do Piauí, nesses seis primeiros meses de gestão. Vamos, então, com Ranieri Veloso, ao vivo, Direito de Brasília. Cadê? Onde está?